Nerd-se tudo, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Convidei hoje pra participar com a gente o SMzinho, esse mito do cenário de COD. Seja muito bem-vindo, SMzinho. Que prazer conversar com você. Obrigado por ter aceitado o convite. Satisfação é minha. Obrigado pelo convite, inclusive. E tamo aí, né, pra conversar bosta e ser feliz. Cara, eu já tinha te acompanhado nos torneios, né, como comentarista. Eu tinha acompanhado o seu trampo no YouTube há muito tempo atrás, quando você tava gravando Dark Souls, outros jogos desafiadores. A galera gosta, né? E eu vi algumas peculiaridades que eu queria te perguntar sobre. Como é que surgiu o personagem SMzinho? Eu vi que o SMzinho já mudou de cor algumas vezes. Antes você fazia sem esse filtro, né, da saturação aí, da alteração. Aliás, uma tinta muito boa, né, que você tá dentro da banheira e o azul não sai, né? Não, o azul aqui é porque tinta... Eu não posso ter a marca porque eu não tô sendo patrocinado, mas... A marca é boa, a marca é boa, a marca é boa. Então, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu esse personagem. Cara, na verdade, o SMzinho é só um cara azul que conversa bosta, que, na verdade, sou eu azul. Tipo, sei lá, véi. Não é isso. Não sei. Por exemplo, do mesmo jeito que eu era quando tava de coloração normal, eu fiquei a mesma merda, só que de gorro. Só que eu tô ficando mais calmo por conta do gorro que ele tá prejudicando. Mas... E mais barbudo. É, e mais barbudo, isso é verdade. Porque eu já gravei sem bar, parecia uma puta. Então, cara, ficar azul foi sem querer, total. Eu tava mexendo no... Eu tava editando um vídeo lá pra 2015, alguma coisa assim. Fiquei verde, comecei a rir pra caralho e falei, pô, vai ficar colorido. Aí eu fiquei verde, azul, roxo... Amarelo. Amarelo, qualquer cor. Fiquei quase o símbolo LGBT, tô nisso, assim, parar pra botar assim, em fila. E aí, o azul eu gostei, gostei mais do azul, achei massa. Aí, no Natal, eu botei um gorro e os caras começaram a tirar onda nos comentários. Pô, pra faz movie, não sei o quê, e mais lá, e eu digo, é, calma aí. Inclusive, esse gorro aqui é desde 2015 que tá comigo na guerra. Show de bola. Um aspecto muito interessante que eu vejo da sua comunidade, até uma coisa que me achou muita atenção, né? A galera fala muito palavrão e zoa muito e pega muito no seu pé por conta dos seus apelidos, né? É o Corno Azul, o Imundo, o Viado Azul e tal. O Batrão, o Misógino, o Estelanatário... E aí vai. E aí a gente vai entendendo. Tudo que for de ruim, eu sei que é comigo. Mas não é uma galera tóxica. É uma galera quinta série, uma galera brincalhona, né? E isso, às vezes, é um pouco complicado, porque eu lembro no torneio do SBT, que a galera do SMzinho ia na transmissão e queria ver ele jogando e falava assim, põe o Corno, põe o Viado Azul, não sei o quê, e a galera tomava timeout no chat. O pessoal saía excluindo as mensagens achando que tava ofendendo, né? Às vezes não sabia quem era, ou às vezes ofendendo no streaming, mas é uma celebração do SMzinho, essa parada de... Digamos que a galera... é a maneira que a galera me trata. Então fica muito estranho. Até quando eu dou o rosto mesmo, é o Ganco do Viado Azul, o Ganco da Puta Azul. Tipo, os caras se referem a mim com adjetivos diferentes e amorosos, né? Como você pode ver. Mas você vê que a galera, quando vai pra outros canais, elas não desrespeitam as pessoas que estão lá. Sim. Elas sabem separar o ambiente. Até porque eu sempre falo muito isso da galera... É você respeitar o trabalho de outra pessoa. Ah, o cara tá fazendo live e tal. Pô, o cara tá se dedicando ali, o cara tá trabalhando. Tem certas pessoas que não aguentam certo tipo de comentário, de brincadeira. Então os caras sabem separar a minha transmissão, o meu chato, do chato dos outros. Chato não, mozinho, que é assim que eu chamo eles. Mozinho. E aí, tipo... É, porque não pode chamar de chato. É muito genérico. Mozinho, com carinho, com amor e ofensa. E aí a galera sabe... E o que eu acho foda é isso. Uma coisa que eu sempre falei, Ogro, é que eu não quero criança me seguindo, véi. Tipo, pô, quem gosta de criança é xuxa, véi. Brincadeira de criança. É, pô. Comer bocha seca pra não me dar urgente, pô. Isso que criança faz. Porque imagina, você, sei lá... Você tá fazendo live pra uma galera de, sei lá, 13, 14 anos. Não gosta de alguma parada. Você, pô, tá com ideia máxima. O Beto não assimila, véi. Tipo, o cara não assimila o quanto é 5 vezes 5. E vai assimilar o que você tá falando sobre respeitar as outras pessoas. Independente do que você seja. O cara não vai entender. Vai querer escrotizar e tal. E, pô, a criança vai pra casa do caralho. Ele faz sua tarefa de casa e vai brincar na rua. E é isso. E como os caras são mais velhos, já trabalha. Já tá entrando no mercado de trabalho, faculdade. Já tá terminando no colégio. Então, os caras já tem mais uma noção das coisas, tá ligado? Tipo, não é... Não é os caras imbecinos. Vai ter um garotão novo, mas os caras vão entendendo como é que funciona a parada. A gente brinca pra caralho, zoa pra cacete. Mas, pô, você tem que saber separar um ambiente do outro. Você não vai em um cabaré. Pô, fica lá no cabaré à vontade, pá. E não chega em casa e não vai ficar do mesmo jeito. Tá ligado? Tá certo. Eu concordo plenamente. Eu sei como é que é. Mas, querendo ou não, essa persona, esse cara descontraído, né? Você é um cara engraçado, naturalmente. Você fala o seu linguajar, o seu jeito de se expressar, os palavrões, as ofensas. A criançada gosta dessa coisa que na internet foi apelidada de zoeira, né? Então, querendo ou não, você atrai essa galera. Eu tenho a mesma opinião que você. Eu gosto mais dos tiozões gamers, né? A galera aí 18 mais. E eu acho que eu tenho uma vantagem que os cabelos brancos espantam as crianças, né? Que a criançada chega e fala assim... Joga é foda mesmo. É, foda não. Já, já. Eles vão na minha live e falam assim... Ah, e esse vovô, e esse velho, e esse Papai Noel aí? Não, não manja nada e tal. A galera vaza. O que, pra mim, é ótimo. Mas você deve ter um pouco de dificuldade. Porque a sua persona atrai a garotada também, não é? Cara, atrai e... Sempre tem gente sem noção, velho. Sempre tem gente sem noção. Então é aquela coisa, você tem que saber se moldar, trocar ideia com os caras, velho. Saber, de maneira imperceptível, fazer com que o cara se sinta em casa. Sim. Você sabendo trocar ideia com ele. E fazendo com que ele não seja escroto. Porque, porra, sempre aparece um cara que fica flodando a mesma média. O cara fala, pô, peraí, pô. O cara troca uma ideia, tira uma onda. O cara vai aprendendo, tá ligado? Porque é diferente de muitos outros streamers que, pô, já bane o cara. Sei lá, já escrotiza, já dá carão. Pô, logo, querendo ou não, em um eventual momento, o cara tem que dar aquele tapa na cara de realidade. Diga aí, pô, também não é bagunçado. Aqui também não é casa de uma joana. Mas, porra, às vezes o cara tá ali e o cara só quer chamar atenção, velho. Tipo, não sabe chamar atenção. Chama atenção de maneira errada. Então, você tá ali pra dar aquele calma e não é bagunçado. Tamo aqui, tô aqui pra você. É zoeira, mas não é bagunça. Tem essa diferença. É, tem que saber. Porque, pô, você tem que interagir, velho. Porque quando o cara sabe interagir, como é que ele ofenda? Como é que ele xinga? Quando ele sabe interagir, pô, fica divertido, tá ligado? Fica massa. Até quando o cara lê um comentário. Sei lá, eu teve um exemplo. Eu tava jogando GTA, teve uma missão que eu fundi um puteiro. Aí um cara automaticamente comentou. Pô, SMzinho, foi visitar a tua mãe? Caralho. Eu tentei não rir, mas eu não consegui, tá ligado? Foi engraçado pra caralho. Tipo, olha só que massa. Como você consegue interagir ofendendo no Steam e fazendo o negócio ser engraçado, tá ligado? Tem gente que não tem essa manha. Mas você tem que trazer o cara pra você, pô. O cara vai aprendendo a interagir. O cara vai aprendendo como é que funciona o negócio. Porque eu acho que banir uma pessoa é foda. Logicamente que cada um tem suas regras e lá a minha única regra é não dar spoiler, não mandar caule e nem se divulgar. Fora isso, velho. O cara ser banido, se eu quebro uma dessas regras, pô, tem que ser muito bom pra ser banido na minha live. Cara, caule é outra coisa, né, velho? É o limite entre a zoeira e a bagunça. Porque um cara mandar um caule, beleza. Mas começa, velho. Precisa de cinco pessoas spamando caule. Acabou. Acabou a live. Acabou o chat. Você não consegue interagir, pô. Caracteres pra caralho. Quando você vê a mensagem, tem uma caceta na tela. Como é que eu vou ver a mensagem dos outros, velho? Tipo, não é que pode banir. Essa porra não vai banir o seu canal da Twitch, tá ligado? Mas, pô, você deixa de interagir, pô. Sei lá, você pede cinco, seis mensagens de pessoas que querem interagir, que estão fazendo questão e tá ali. E, tipo, sei lá, um cara que não ganha nem fone na sua live, chega lá e bota um caule. Pô, vai pegar o beco, velho. Você não faz o cachorro que tá aqui, então fosse. E o legal, assim, quando você... Você meio que molda a sua comunidade com o tempo, né? A própria comunidade que te segue todos os dias, eles sabem qual que é a vibe do SMzinho. Eles sabem o que você gosta e o que você não gosta. E quando o pessoal exagera, eles chamam a atenção, né? E você é um cara que tem milhares de seguidores, milhares de espectadores simultâneos. Você falou que, de vez em quando, tem que dar um tapa de realidade. Você não acha esse processo um pouco difícil, de vez em quando? Cara, no começo era, velho. Tipo, você vê aquela parada, você fica meio que... Porra, por que o cara tá fazendo isso? Mas depois você começa a imaginar. Tipo, porra, você é o cara que tá em evidência, velho. O cara quer sua atenção. O cara quer trocar ideia com você. O cara, sei lá, ele não sabe como chamar sua atenção. Porra, ele chama sua atenção de maneira negativa. Aí o que é que você vai fazer? Você não pode estar recriminando a torteia direita, dependendo do que o cara fez. Você pode dar um toque nele ali, dar um boa noite, calma, fica tranquilo. Vamos maneirar aí, fica bem, tá ligado? Até os moderadores, os caras... Se der pra ele ir na mensagem, o cara disclui, já troca ideia, diga, ó, calma aí. Até outros membros que estão participando. Os caras já marcam, trocam ideia. Pra fazer com que o cara fique na galera, tá ligado? Porque o cara não, não. O que é que a gente procura na transmissão? Se divertir, pô. Conversar bosta e se divertir. Claro, claro. Vou falar nisso, inclusive. Vou falar nisso. Dá pra perceber em vários profissionais de live streaming. Eu até... Você é um youtuber fantástico, mas eu acho que pra live você tem a pegada correta. Não sei se você se identifica mais como youtuber ou mais como streamer. Se você gosta mais do ao vivo ou do gravado. Mas é uma coisa que é complicado você ter essa energia, né? Você ter essa disposição. O que eu, a princípio, pensei que seria fazer um personagem o tempo inteiro. Que não necessariamente seja, tipo, imitar uma pessoa, fazer uma voz, etc. Mas pode ser uma versão mais agitada de si mesmo. Mas eu tô vendo que não é isso, né? Você é desse jeito o tempo inteiro. É por aí, velho. Porque, tipo, eu acho massa estar ao vivo. Eu acho do caralho. Logicamente, tem dia que você falou que o cara não tá disposto a fazer transmissão. Aí o cara fala, porra, não vou. Mas quando o cara vê aquela galera tirando onda, querendo se divertir, você fala, porra, você já fica contagiado. E eu acho massa entreter, velho. Entretter é do caralho, pô. Porque se eu tô entreter, eu tô me entretendo junto, velho. É muito bom. Pô, eu gosto da bagunça, velho. Eu acho do caralho. Até quando eu tô jogando com os caras mesmo, é... Tipo, por incrível que pareça, eu mal jogo offline, velho. Fora do stream, eu jogo uma partida de LoL, fico vendo a live de México inteiro. E quando eu jogo com os caras, os caras falam, porra, essa partida tem que ser gravada. Porque a bagunça é a mesma, velho. Independente se eu tô online ou não. É a mesma merda. Pergunta. Fica à vontade. Quando foi que você tomou essa decisão de viver de games? Como foi esse processo pra você? Eu... Eu comecei na internet em 2000... Esse é o SMzinho conversando mais sério, ó. Conseguimos deixar o SMzinho mais sério, mais pensativo. Deixa eu ver aqui, que eu tenho que ver no YouTube. Foi em 2013 que eu lancei o meu primeiro vídeo. Aí, porra, naquela época tinha os caras top do Brasil. Que era o BRKC2, o Zangado, o David Jones, o Charles Jones, o Rato. Os caras falaram, porra, os caras vivem no YouTube fazendo vídeo de videogame. Porra, que massa, pá. Os caras falaram, caralho, é mesmo, né, velho? E a gente começou a participar de lives extinto de um cara chamado Romar, na época. Ele fazia Dark Souls e a gente só jogava essa porra. Porque o mal do cara que jogava Dark Souls é que ele só acha que esse jogo é o melhor do mundo. E o cara só joga Dark Souls. E, porra, e o pior é que quando você se insere no jogo, você acha isso também. Eu também achava essa merda. E aí eu jogava Dark Souls, fazia PVP. Eu digo, porra, acho massa participar da live desse bicho. Aí eu e outro brother, a gente, e o Ramon, a gente chegou e falou, ó, meu irmão, vamos comprar uma placa de captura. Fazer live também. Fazer uns videozinhos e tal. Porque, porra, tem final de semana, o cara era casado, tem filho. Ele não fazia live e a gente, porra, fazendo porra, nenhum com o seu novo só esperando isso. A gente não entendia o compromisso que o cara tem no matrimônio. Até porque se o cara não der atenção em casa, o outro cara vai e faz por você. E aí, nesse caso, véi, a gente começou a fazer e tal, sem esperança nenhuma e tal. Era só pra se divertir. E aí começou a entrar os inscritos, aquela parada toda. A gente falou, porra, vamos viver do sonho. Mas, tipo, o primeiro pagamento que a gente teve, 10 centavos. Porra, fiquei feliz pra caralho. 10 centavos, porra, jogando videogame, 10 centavos. Porra, um dia pode ser que eu ganhe. Mas aí, é aquela coisa, tudo na vida, o cara que quer viver distinto, o cara tem que começar essa porra como um hobby, véi. Tipo, não é uma profissão. Tá, eu vou largar tudo pra fazer isso, não. Eu continuei a minha vida, fazia os vídeos. Logicamente que o cara, eu tive um compromisso de fazer conteúdo, fazia faculdade. Na verdade, eu comecei na época porque eu tava no colégio ainda. Aí depois comecei na faculdade, trabalhava, estudava. Depois chegava em casa, começava a gravar, botava os conteúdos, tudo certinho. E, tipo, sem falar, caralho, eu vou largar tudo pra fazer isso, não, porra. Até porque eu não vou passar fome. Tá certo. Você sabe como é que é o caminho, né? Tipo, demora pra caralho pra você ter um reconhecimento e você conseguir fidelizar uma galera. E você precisa do plano A pro plano B pro plano C, véi. Porque se der errado, você volta atrás e vai trabalhar, vai fazer outra coisa, entendeu? Justamente isso. E depois, ao longo do tempo, vai dando certo, véi. E aí você não pode, sei lá, chegar num momento que fica muito souberto e falar Eu sou o maioral, eu ganho o dinheiro jogando videogame, eu sou foda. Não, pô, você é só um cara que, porra, Deus doce, véi. Só um cara que tá aí jogando videogame, os caras por acaso gostam de você, a ideia é bater, os caras tão me acompanhando, pô. E é isso, véi. Tipo, eu não cheguei na internet que ele não vai, ah, eu vou ganhar dinheiro com isso. Até porque na época eu não permitia. Hoje em dia permite. Hoje em dia todo mundo ganha dinheiro com qualquer coisa, até com TikTok, véi. Até, fato. Ganha mesmo. E aqui uma pergunta, cara, eu tô encadeando uma coisa na outra. Aqui você puxou um assunto muito legal. Puxar uma dúvida da galera. Pergunta muito isso. Pra todos os streamers. Pra você também, inclusive. Vamos colocar nesse vídeo, que eu acho que é relevante. Você falou dessa carreira, né, de começar e ganhar dinheiro e tal. Dá uma dica. Fala do seu coração o que você tem pra dizer pra quem está disposto a começar. A gente tá vivendo um clima de pandemia, muita gente perdeu emprego. E tem muita gente com tempo sobrando dentro de casa e quer fazer alguma coisa. Quer viver de jogos. E vai fazer live. Então a galera pergunta muito isso. O que o SMzinho tem a dizer pra galera que quer começar hoje? O que eu tenho a dizer, véi, é comece como um hobby. Se divirta, véi. Se divirta. Cara, quando você começa a fazer um bagulho se divertindo, véi. Por exemplo, eu jogo todo tipo de merda. Jogo de jogo ruim é jogo bom. E é jogo mediano. Ultimamente, o último jogo que eu joguei agora foi um jogo russo que eu nunca nem vi. Que é de um cérebro que pula e anda. Só isso. Porque ele não vai mais nada. Vai pra frente, vai pra trás. E eu me diverti pra caralho. Fiquei intrigado durante três horas jogando um jogo bem fodido. De bosta. E a galera me acompanhando, ficando intrigado junto comigo. Tipo, você tem que começar a se divertir, véi. Primeiro de tudo. Se divertir, que é o fundamental. E deixar a vida seguir, véi. Não gerar expectativa, gerar conteúdo. Só isso, véi. Tipo, ah, eu vou largar minha vida porque, sei lá, vi fulano. Sei lá, digamos, ah, porque o Alan Soca tá ganhando rios de dinheiro fazendo transmissão. Pô, o Alan Soca tá no mundo aí desde cedo, pô. Desde o cara fez um trabalho aí, ó. Sim. Muitos anos. O cara chegar, sei lá, duas semanas que ele tá do mesmo jeito que o cara. Exatamente. Também é foda, né? É que nem você chegar, criou um mercadinho agora e quer competir com o extra. Já me mandaram mensagem, o SMZ, uma vez? O cara falando assim, ô, grão, tô afim de vender meu carro pra comprar dois PCs e começar a streamar. É completamente o inverso do que você falou, né? Vai com calma, vai tranquilo. É, pô. Vai devagar, véi. Se der certo... Pô, quando você começa na bagunça, na resenha, no hobby, se der certo, deu. Se não der certo, tá brincando, pô. Claro. Você tá ali, tá acontecendo. Tipo, não é... Uma coisa que eu sempre falo, o cara não pode pular a etapa. Tipo, muita gente me pede, pô, me dá um host, me dá um não sei o quê, me ajuda, me chama pra jogar junto porque eu quero crescer. Eu digo, peraí, pô. Calma. Também não é só chegar... Tipo, ah, eu jogar com você não vai fazer você alavancar, não. Exato. Você tem que ter a etapa de fazer live pra uma, pra cinco, pra dez, pra trinta, cinquenta, cem, mil pessoas. Tipo, a cada etapa de telespectadores do assistindo, é um jeito que você tem que aprender a lidar com o pessoal comentando e você e a sua imagem acontecendo, tá ligado? Certo. Porque, querendo ou não, quanto mais você vai crescendo, mas você tem que ter cuidado com o que você tá fazendo, véi. Certas paradas não cabem mais. Por exemplo, o SMZ de, sei lá, cinco anos atrás era bagunçado. Não que eu não seja hoje, mas eu sou muito mais comedido. Porque, porra, tô com vinte e oito anos, tá ligado? Então, você vê muita coisa na sua vida, você vê muita gente se quebrando porque o cara não sabe se portar, não sabe falar direito. Não acha que pode falar tudo, acha que pode tudo. E é isso, véi. Tem que ter cuidado e não pode ser... Achar que é o melhor do mundo. Porque, ah, eu jogo bem e tal coisa, foda-se. Me fala um pouquinho sobre o COD, né? A gente viu, por exemplo, antes da gente entrar no COD, uma marca do SMzinho são os Reis. Você gosta de jogos desafiadores, você tem essa pegada de Dark Souls. Deve ter gente enchendo sua paciência pra jogar jogo estilo Dark Souls o tempo inteiro. Acaba prejudicando um pouco. Você falou de se divertir. Até que momento a galera quer ver o SMzinho passando raiva? E até que momento a galera quer ver o SMzinho realmente feliz e desfrutando o jogo? Porque, na verdade, raiva é um entretenimento. Eu gosto de jogo que provoque. Eu gosto de jogo que pegue sua reação ao máximo. Eu sinto saudade de ter um mini ataque a dedo. Teve um jogo chamado Angry Video Game Nerd. Eu gravei... Foi um vídeo que eu gravei entre 15 e 18 minutos. Que eu parei porque eu achei que eu ia morrer. Caralho! Nossa! Eu falei, eu vou dar uma parada aqui e depois eu volto. Eu falei, eu vou morrer hoje. Eu tava com tanta raiva. E porra, é massa, véi. Porque você fica com raiva dos caras e os caras começam a encher sua paciência. Você fica com mais raiva ainda. E é massa. É um sentimento bom. O ódio é um sentimento bom. É um sentimento gostoso. E porra, quero ou não, o que incomoda, logicamente, é... Tem gente que lhe conhece por uma maneira. Por exemplo, teve um vídeo meu que viralizou que foi o do Tekken. Uma galera do caralho apareceu. Já vi, inclusive. Hoje em dia eu nem jogo mais Tekken. Pra mim, o jogo se matou por não ter um save do que decente. E eu digo, ah, joga Tekken. Não, não, véi. Aí, por que não vai? Não quero. Acabou. Ah, mas era engraçado. Eu digo, porra, um dia que eu joguei Tekken, o senhor não tava. Exato. É foda. Cara, eu jogo o tempo é aquela coisa. Eu jogo o que eu quero, véi. A galera que assiste, por mais que seja um jogo ruim, porra, tá ali porque tá me vendo fazer aquela merda, tá ligado? Tá ali querendo passar água junto, vendo aquela bocha ali que é que eu tô fazendo. E gosta da minha companhia. E tipo, se eu faço live pra, sei lá, cem pessoas jogando um jogo ruim e fazer duas mil jogando um jogo bom, porra, eu tenho que honrar as cem pessoas que tão ali comigo. Claro. Inde dependendo de qualquer coisa, tá ligado? Claro, claro. Tem que honrar. Porra, cem pessoas que tão dispondo de um tempo pra ali ver. E, porra, você tá se divertindo jogando o bagulho, sei lá, Barbie. Porra, acho massa, véi. Tô vidrado nesse jogo de Barbie. Caralho, olha só como ela veste a roupa. Como olha só as tranças dela. Tipo, você, caralho, você e mais cem pessoas assim, maravilhadas com aquela parada, os caras, porra, gostando pra cacete, você vai desmerecer esse pessoal? Não, porra. Uma das paradas muito doidas, Algrão, é que o cara pega uma certa quantidade de views em tal jogo. Por exemplo, como você perguntou do COD. O COD, hoje em dia, é o jogo que eu mais ponho gente assistindo. Sim. É o jogo que eu mais acho massa de jogar. É do caralho. É um feeling da porra de jogar. Mas eu jogo duas vezes na semana. Porque eu sei que se eu jogar mais do que isso, eu só vou virar mais um cara que faz live de COD. E o jogo, pra mim, vai ficar enjoativo. Sim. Tipo, não vai ter mais a expectativa de, porra, chegar na quinta-feira, chegar no sábado pra jogar. Caralho, velho. Tipo, chega na quarta-feira, eu fico logo querendo que chegue quinta, que é pra jogar. Tá ligado? Tipo, vai acabar esse feeling. Acaba, porra. Quando você fica saturado, o Fall Guys, é um puta exemplo foda. Você vê que Fall Guys, ele demorou muito pra atualizar e começou a gente a ficar pro play depois. Tem um what's this one, velho. Pô, velho, pô, te pegar o que que dá. E aí, Smurf Holândia. Tipo, o Fall Guys, ele fica saturado, porra. Fica um jogo mais do mesmo, velho. Sei lá, a mesma coisa. Sim, é repetitivo, é repetitivo. É. E se puder variar, o conselho é esse, velho. Se você quiser fazer Steam, eu jogo de tudo. Ah, eu só jogo logo, meu irmão, velho. Tem tanta gente que joga logo aí. O cara vai deixar de ver o Yoda, que é um dos maiores, sei lá, o Tim Pimenta. É, difícil. O Jô Vironi, é. É, os caras dão pouco... É um nicho que dá pouca moral pro cara que tá começando, tá ligado? Exato. Eu sei exatamente o que você tá falando. Inclusive, depois aí de um ano fazendo live de corte direto, já não... Eu tô tirando uns meses porque eu não aguento mais, velho. É muito, é muito, é muito. É claro que a galera ficou um pouco decepcionada, mas eu entendo exatamente o que você tá falando. Mas é isso mesmo, porque tem muita gente que ele conhece por um jogo, o cara quer que você morra nesse jogo. Sim. Eu tive a época do Dark Souls. Aí, joga Dark Souls. Beleza, vamos jogar Dark Souls. Já zerei todos os Dark Souls. De todo jeito. Uhum. Indo e voltando. Nu. A pé. Já zerei. Fica tranquilo. Ó, os caras, joga Dark Souls. De novo? De novo? Aí, hoje em dia, eu pego bagotagem. Quer que eu jogue o teu jogo? Vai, paga milzão aí, que a gente joga. A gente troca o jogo agora. Paga mil. Ó, os caras, não vou pagar. Hum, acabou, velho. Pô, quer mandar as minas? Mãe no cu? Tá certo. E o COD? Falando do COD, você tem experiência com outros FPS? Você já jogou outros títulos da mesma franquia? Você curtia, sei lá, outros títulos de outras empresas? Ou o COD, ou o Warzone, né? Falando em geral de Battle Royale, em específico do COD, foi o primeiro que te chamou a atenção? Em Battle Royale, eu comecei no PUBG. E pra mim, o PUBG era o melhor Battle Royale que tinha. Na verdade, que tem, pela proposta dele. Só que, infelizmente, é um jogo que não acompanha a evolução dos tempos. Exato. Aí chegou o COD. Um jogo mais bonito, mais dinâmico e mais rápido. Porra do caralho, é o que a gente quer. Sei lá, o cara morre no começo, vai passar 10 horas assistindo um cara jogar ali. Tipo, no COD, você ainda tem a chance do retorno, que isso deixa o jogo mais rodado, velho. Tipo, fica muito mais competitivo. A galera querer pegar recurso pra poder chamar o amigo de volta. Tipo, sempre tem jogo, tá ligado? É uma parada que sempre tem jogo. Por mais que tenha a proposta do Battle Royale e tal, sempre vai ter jogo. É massa pra caralho. O PUBG é do caralho você acompanha o campeonato pela questão de modo de câmera que tem. Modo espectador do PUBG. Eu já narrei PUBG, é maravilhoso. Modo espectador é... Inclusive, recentemente, vi os campeonatos que tava aqui, tava tendo. Porra, sensacional. A estrutura do caralho, infelizmente, o jogo parou no tempo, na minha opinião. Tipo, ficou datado. E o COD ganhou espaço. Eu sempre curti FPS, velho. Eu sou um jogador que veio do Battlefield. Na época que eu comprei o Xbox 360, a original, que antigamente tinha um destravado, né, pra poder jogar jogo de conto, mas você não conseguia jogar online. Aí, porra, eu vendi ele, comprei um original e tomei no cu pagando um jogo caro pra poder jogar online. E comprei, os primeiros jogos que eu comprei foram o Gears of War 3, o Battlefield 3 e o MW3, o COD MW3. Comecei a jogar Battlefield, mas eu não consegui engajar, porque, porra, Battlefield sozinho é difícil de você jogar. Sem ninguém pra dar um suporte, o jogo é muito grande, você entra ali e você fica perdido. No COD, não. É só entrar, correr e dar tiro. E eu passei um bom tempo jogando COD. Aí, depois, chegou o momento que eu enjoei dos modos multiplayer do COD. É só a mesma coisa. Tipo, um CS, só que mais bonitinho. E aí, eu comecei a jogar Battlefield e, porra, Battlefield 3 foi um jogo que me encantou, velho. Não sei se você chegou a jogar, assim... Battlefield 3 foi um jogo que me encantou na época e foi um dos meus vícios. Isso muito antes de eu ter canal, inclusive, quando eu fiz canal, eu joguei o Battlefield 3 um pouquinho, joguei o 4. Mas o 3 pra mim foi o ápice. E aí, eu fui só esperando os Battlefields pra lançar pra ir jogando, velho. Sempre gostei muito de FPS. Nesse mapa, assim, de muita gente jogando, de objetivos e tal. Achava do caralho. Nunca fui melhor. Mas sempre me diverti jogando, isso pra mim é que importa. O 3 eu não joguei muito, não. Mas o 4 eu joguei pra caramba. O 4 eu joguei pra caramba. O 5 eu gostei, mas eu acho que ele foi... Ele foi muito pesado pra geração de PC que tinha pra acompanhar. Então, tinha pouca gente... Você acha que foi ruim como jogo? Esse lance de pegar... Ó, por exemplo, você vende o Battlefield 3 e o 4. Sim. Pô, dois jogos excelentes. Aí você cai pra um jogo de Primeira Guerra Mundial, que é o Battlefield 1, né? Esse era o 1, sim. Eu achei um pedaço. Depois vem o Battlefield 5, que é na mesma pegada, que já... Tipo, um já abrochou. É como se você estivesse no meio de uma transa, a testemunha de Jeová bate na porta. Aí, quando você volta pro quarto, a mina já taca a roupa. Aí você fala, caralho. Aí, quando você tira a roupa na esperança, bate de novo. É o Battlefield 5. Mesma coisa. Tipo, ah, você... O cara insistiu na mesma parada e você vê que... Eu, no meu meio, não vejo muita gente falar de Battlefield 5. Sim. Não sei se você vê atualmente. Não, atualmente não. Completamente esquecido. Eu gostei muito da dinâmica que eles cortaram, que era a dinâmica de você fazer um rush infinito. Que tinha no 3 e no 4, você sair jogando medkit, jogando caixa de munição. E você simplesmente ser autossuficiente o tempo inteiro, né? No Battlefield 5, você carregava ali três pentes de munição. Então, você tinha que gerenciar os seus recursos de uma maneira inteligente. Taticamente, ele era legal. Mas, realmente, jogando o Battlefield 5, na época que estava streamando, dava pouquíssima gente, pouquíssima gente interessada, pouquíssima gente rodando o jogo, querendo saber do jogo, jogando junto. Então, é... Tem todos esses aspectos. Mas, nós temos aí a possibilidade de um Battlefield 6, né? Você tá animado? Você tá com aquela coceirinha? Aquele foguinho no brioco? Eu tô animado e tô com medo. Com medo? Cara, é porque é o seguinte. O Battlefield, ele já apostou duas vezes em Guerra Antiga. Eu não sei que tipo de... Sei lá, quem é o cara que tá por trás daquela porra lá, pensando e falou, ó, vamos colocar a segunda Guerra Mundial, onde tá todo mundo jogando Guerra Moderna, fazendo... Concordo demais. Concordo. E adiciona. Eu acho que os jogos mais bem-sucedidos de todas as franquias de tiro são de Guerra Moderna. Guerra Moderna é, porra. Aí o cara vai... Aí o cara me vem na porra da cabeça. Não, porra. O cara tem... No outro jogo, o cara tem um Snipe que tem mira 40x. Sei lá, vamos botar uma mira aqui de ferro, de ferrolho, é o Snipe de ferrolho. Aí eu digo, porra, toma no cu, eu tô num deserto, não vejo ninguém ter um ferrolho, ele vai tomar no cu. Tá ligado? Sei lá, velho, os caras comem bote, fumam maconha. E viagem. Cara, mas é exatamente isso. Eu fiquei puto, pô. Boatos que o próximo código vai sair é de Segunda Guerra, inclusive, né? E do Battlefield 6, já anunciaram, né? Tem um cara famoso na internet que ele vaza conteúdo, inclusive a própria EA processou lá e mandou ele apagar tudo que tinha feito no Twitter, nas redes sociais, porque eles censuram. E se o cara estiver falando merda, eles não vão pedir pra pagar. Então, boatos de que o que ele vazou é real. E o Battlefield 6 vai ter, sim, essa pegada mais moderna. Vai ser de Guerra Atual. Vai ter, como tem no COD hoje, drone, mira red dot, tanto de acoplamento pra você customizar suas armas. Se eu não me engano, quatro classes diferentes, né? Geralmente tem scout, suporte, assalte, médico, não sei o quê. Dependendo do Battlefield varia um pouco. Então, eu tô bastante esperançoso. E falando do COD hoje, né? Porque a gente, em termos de um ano aí, por conta de bugs, por conta de ocorrências de cheat pra caramba, falta de balanceamento, o COD deu uma caída. Você percebeu isso? Ou você tem opinião de que isso não acontece? Cara, eu não presto atenção nisso, velho. Eu, na minha concepção, eu quero entrar pra jogar, velho. Entendi. Pra você ter noção, eu acho que até agora, se eu ouvir dois hacks, foi muito. Caramba, boa. Porque eu morro logo? É porque, por exemplo, a gente joga bagunçando. A gente joga na loucura, se ofende o tempo inteiro. É um time ruim do caralho. A gente se diverte, se ofendendo, e é massa. E olha que a gente consegue ganhar de vez em quando. Isso aqui que é do caralho, que eu até agora não consegui entender isso. A gente, sei lá, velho, não vi hack. Eu vejo muita gente pegando hack e tal, ou até uns colegas mandando o quinto e tal. Mas sei lá, velho, às vezes eu vejo que tem uns caras tão bons que eu acho que os caras mesmo estão usando hack. Eu não vejo isso, velho. Não presto atenção em bug, só jogo duas vezes na semana. Sim. Ah, entendo. Não presto atenção nisso. Cago e ando. Pra mim, o jogo tá rodando. E eu consegui jogar, beleza. Você tá aproveitando e fazendo o seu e não se preocupa muito com... É, velho. Eu tenho conta pra caralho pra me preocupar. Mas eu me preocupar com bug de jogo, velho. É lógico, é lógico. Tá certíssimo. A única coisa que eu te preocupo é a máscara. Tem que ter um botão pra usar. Não, aquilo ali, pra mim, se eu tiver pra me preocupar, eu digo, ó, velho, bicho, aperta ali, sei lá, Z. O boneco botar a máscara. Porque o cara tá mirando. O cara vai dar aquela snipada pra ganhar um jogo, aí chega o gás. O cara bota a máscara, minha puta, muito puto, velho. Aí você sai do gás, tira a máscara, antes de você poder tirar. Aí buga, a máscara quebra na sua cara, né? Fica aquela... Já viu? Já deu isso aí? Ele come todas as cargas. Já. Então. É foda. É foda. Mas vamos... É porque a gente fica azedo falando disso. Deixa pra lá. Galera, maravilhoso conversar com esse mizinho. Tenho a sensação de que eu posso ficar aqui horas, que os assuntos vão engatilhando um no outro. Mas a gente precisa encerrar por aqui, porque no YouTube, se a gente fizer um vídeo muito longo, você sabe que realmente a plataforma promove menos. Então eu agradeço pra caramba esse mizinho. Dá o seu recado pra quem tá assistindo a gente. Deixa suas redes sociais. Diz pra galera como te achar e como te seguir. Vamos lá. Deixa eu falar logo um negócio aqui. Não, eu não gosto de violência na hora do sexo. Eu gosto de carinho, amor. Estevam Ferreira. Primeiro esse aqui. Um cara do sentimento bom. E aí, se você quiser me procurar, bota aí SMzinho em qualquer lugar no Google. Bota no Google, SMzinho. Vai ter lá Instagram, Facebook. Vitor Fernandes tá aqui no Google. Pode... Tem? Tem. É você? É, sou eu mesmo. Achei, ó. Mas eu acho que você não consegue achar as redes, mas tanto faz. SMzinho em qualquer lugar. Não, achei sim. Tudo aqui, ó. Achou? Vou até me procurar. Arroba SMzinho no Instagram. Tá aqui, ó. No Twitter. Ah, não. Mas depois achei... Não. Calma. A paixão cantou sertanejo, velho. Procura pro SMzinho mesmo, pra não ter vergonha. É sério. É melhor. SMzinho no final. Tudo junto assim. Qualquer lugar. Corno azul, imundo azul, rapaz azul, puta azul. O que você quiser, você me acha. Smurf. É, tanto faz, velho. O cara é tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogu como ogro. Instagram e TikTok. Tem conteúdo exclusivo. Um beijo do ogro. E o do SMzinho. Nosso conteúdo é diferente. Beijos de luz. Estêmam ferrida. E incrediblyaki. E o do SMzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti